Descolou, pegamos bem. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Preciso, senhores vereadores, a atenção para iniciarmos a sessão de videoconferência. Estou visualizando os vereadores da BED. Preciso do primeiro secretário que trouxe a chamada dos senhores vereadores. Elisabeth Natália Varela. Presente. Grauco Espiriello Januzzi. Grauco Espiriello Januzzi. Presente. Jean Carlos I. Romano. Presente. Jorge Gerardo de Santos. Presente. José Carlos I. Romano. José Jaime Costa. Presente. Lucimauro Vonsirca. Presente. Marcelo Duprado. Presente. Milton Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente. Presente nove. Nove dos senhores vereadores. Quem falou? José? Presente. Presente nove dos senhores vereadores. É muito legal para a abertura da sessão. Eu agradeço a Roberta. Soube a proteção de Deus e não se desvaz. Parabéns. Convido o meu domínio. Para a pronta de abertura do Dr. E. Romano. Sagrado. Solicita a todos presentes que permaneçam em pé durante a abertura. Por determinação da senhora presidente, falei a leitura do texto da Bíblia Sagrada, o modelo dos justos, o salmo de Davi. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive em você pratica a justiça. O que pensa é reto no seu coração, cuja língua não calura, e que não faz mal para seu próximo, e não um lugar semelhante. O que tem o desprezível e o malvado, mas sabe narrar os que temem a minha mente. O que não tem o desprezível e o malvado, mas não um lugar semelhante, nem recebe o desprezível para condenar o desprezível. Aquele que assim quiser, jamais será avalado. Amém. Eu pedi para tentar chamar o vereador Zé Berg, ver se houve algum problema. Encontre-se para a prestação da 10ª sessão. João, por favor. João. João. Pronto. Encontre-se para a prestação da 10ª sessão. 11ª e 12ª sessão ordinária do ano. Aqueles que desejarem adjudicá-la ou adjudá-la no momento de oportunidade. Ninguém deseja de modificá-la ou adjudá-la, eu a considero aprovada. As indicações que se encontram sobre a mesa serão encaminhadas ao cheque do Executivo pela Secretaria da Casa. Obrigada. 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 E agora? Está ok? Projeto a ser livros. Passaremos ao material que depende da deliberação. Solicito o intermedicário que proceda a leitura da emenda. Está presente um ofício. Não, tem medo. Primeiro projeto. Projeto de lei nº 22, barra 2020. Autora viradora Modifico o artigo 2º da lei nº 5.071, 17 de junho de 2019. A gente está competindo para aparecer. Eu me sinto do primeiro secretário que faça a leitura do ofício de nº 284, 2020. Dício 284, 2020. Já agradeci sem satisfação em cumprimentá-la e dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar o condomínio no artigo 4º do artigo 129 da resolução nº 3, de 20 de abril de 2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapal. A retirada e remessa do arquivo do projeto de 2014, 2020, que dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais de prestação de serviços, concessões públicas, termos de comparação e de momento, contratos de justiça, finanças públicas e outras medidas que passam a cessação de emergência em salvo de capacidade pública decorrente de 5 mil no município de Caçapal. Encaminhado para a gestão por meio de ofício 2 do Iamar da Câmara Municipal de Vídeo, tratado de 20 municípios da Câmara Municipal de Vídeo, fazendo de você a reivindicada da Câmara Municipal de Moderação, Fernando Cílio de Guardos, prefeito municipal. Encaminho para a ordem da casa e o objetivo projeto. Pela ordem, senhora presidente. Peça a palavra pela ordem, senhora presidente. Pois não, é só para registrar quem está aí no plenário com vossa excelência, quando um falar, se o outro puder desativar o microfone, é que está dando muito eco. Eu não sei se os outros colegas também estão tendo compressão. Então, a fala do nosso secretário não está saindo de maneira audível. Então, é só para registrar e se pedir. Muito obrigado. De nada, vereador. Requerimentos. Solicito do primeiro secretário que pode ter a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra, documento 284, barra 2020. O que é que seja oficiado ao ilustríssimo senhor João Augusto de Faria Neto, secretário de obras e secretários de oito e 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 oito. qual a data para serem instaladas as lâmpadas de LED na rádio da Pedro Antônio, Morro do Cascavel, compradas com emendas subpositivas desse vereador? Doutor, vereador Milton Garcês Gandra. Enquilhamento 285, barra 2020. O que é que seja oficiado a ilustríssimo senhor João Augusto de Faria Neto, secretário de obras e serviços municipais, nos sentindo de informar quando serão feitas as barras concretas para a instalação das academias de maioridade para os bairros de Coprino, Cascavel, Guadalupe e Aldeia da Serra, compradas com verbas impositivas desse vereador? Vereador Milton Garcês Gandra. Obrigada. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não queremos fazer uso da palavra, está em votação. aprovada a encaminhência. O documento 269, barra 2020, reposição das sessões ordinárias bem realizadas. A senhora presidente da Câmara Municipal, considerando a necessidade de repor as sessões ordinárias que foram suspensas devido à pandemia do coronavírus, é que os vereadores que se sobrescrevem, em conformidade com o texto regimental desta Casa, requer um vidro plenário que as seis sessões ordinárias que não foram realizadas comecem a ser repostas a partir da próxima terça-feira, dia 16 de junho de 2020, ao se encerrar a 14ª sessão ordinária, realizando-se a 15ª, e assim sucessivamente, nas próximas quatro terças-feiras, dias 23 e 30 de junho, e 7 e 14 de julho de 2020, realizando-se duas sessões por terça-feira, voltando uma sessão apenas para ser reposta, que será realizada no dia 15 de julho de 2020. Plenário Fernando Navarra, 9 de junho, Elizabeth Natara Varenga, escuta por todos os senhores vereadores. Não queremos fazer uso da palavra e vai em votação. Aprovado em caminho, sim. Requerimento o vereador Glauco Espinosa Núñe, Requerimento 271-2020, requer informações sobre o acesso às plataformas digitais de ensino à distância dos alunos da rede pública municipal. Autor, vereador Glauco Espinosa Núñe, Januzzi. Requerimento 270-2020, requer que seja o projeto de lei número 4-2020, instante da ordem do dia, discutido e votado em segunda discussão e votação. Autor, vereador Glauco Espinosa Núñe, requer que seja o requerimento 272-2020, requer informações sobre a contratação de comissionados no mês de maio de 2020, sem como encaminhar a cópia das respectivas portarias da nomeação. Autor, vereador Glauco Espinosa Núñe, Januzzi. Requerimento 273-2020, requer as informações da Secretaria de Finanças sobre a aquisição de uniformes para os vias e guardas de serviços municipais, propiciado por emenda impositiva da lavra do subscritor. Autor, vereador Glauco Espinosa Núñe, Januzzi. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em caminho, sim. Requerimento do vereador Jaime Costa, 204-2020, eu quero ao chefe do Poder Executivo informações junto à Secretaria de Obras e Serviços de Fácil, informações sobre a manutenção de terrenos e calçamentos invadidos por lixo em churros, a rua Antônio Feliciano de Barros, e ali em Israel, e providências tomadas junto aos órgãos competentes da Prefeitura contra a situação do vereador Jaime Costa. Requerimento 275-2020, que era o chefe do Poder Executivo e informações junto à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, informações sobre a manutenção junto à alça de acesso à vila de Avenida Subtenente Luiz Gonzaga de Toledo Araújo e das providências tomadas junto aos órgãos competentes da Prefeitura quanto à situação. Autor, vereador Jaime Costa. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada em caminheça. Aquerimento da vereadora Rinalma Montalvão. Aquerimento 276-2020. Aquerque a Sabesp providencia a recuperação asfáltica na Avenida Coronel Manoel Inocenso em frente ao pronto do socorro. A vereadora Reinalma Montalvão. Aquerimento 277-2020. Aquerque determina o setor competente dessa administração que providencie com urgência a recuperação asfáltica em toda a extensão da rua José de Alencar Ribas, Vila Antônio Augusto. A vereadora Reinalma Montalvão. Aquerque Fica franqueada a palavra à autora da propositura. Desejo fazer uso. Não desejando fazer uso da palavra está em votação. Aprovado em caminho. Aquerimento do vereador Jorge Jerônimo Teixeira do Santos. Aquerimento 278-2020. Quero informações do Poder Executivo Municipal sobre a fuga de protocolo para a execução de manutenção da iluminação pública. Doutor vereador Jorge Jerônimo Teixeira do Santos. Aquerimento 279-2020. Quero informações da Secretaria Municipal de Educação sobre a participação dos docentes de transformações oferecidas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Doutor vereador Jorge Jerônimo Teixeira do Santos. Aquerimento 280-2020. Quero informações da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer sobre a Academia de Menoridade que encontra-se na ginásio Municipal do Esporte. Doutor vereador Jorge Jerônimo Teixeira do Santos. Obrigado. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Peço a palavra ao presidente. Com a palavra o vereador Jorge Treinador. Presidente, boa tarde, boa tarde vereadores, novos vereadores, presidente, pessoas assistindo aí a nossa sessão de Câmara online. O município veio através desse vereador citar que fez um protocolo na Secretaria da Secretaria do Protocolo da Iluminação, protocolou uma situação que a rua dele estava sem iluminação, protocolou, número do protocolo 51, na data dia 28 de 2 de 2020. E, até hoje, não foram fazer essa manutenção nessa rua, é a rua João Escapelli, no bairro Nova Caçapava. Eu gostaria, desde fevereiro, fevereiro, esse senhor protocolou esse protocolo até hoje, dia 28 de fevereiro, até hoje, a iluminação da rua dele não foi revisada. Eu gostaria de saber qual é o tempo que a Secretaria de Iluminação, Secretaria de Obra, o tempo que espera um protocolo desse. Eu gostaria que o secretário estivesse assistindo, pessoal, chefe da iluminação, tão pulir lá na rua, Escapelli. Dá uma atenção para esse munícipe que, desde fevereiro, ele está esperando esse reparo da iluminação. Essas são minhas considerações, presidente. Continua os requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento do vereador, Jean-Cardio de Vira Romão, vereador de Janvaca. Perimento 281, barra 2020. Requer informações ao exercício do senhor João Augusto de Faria Neto, secretário de obras e serviços municipais sobre o cronograma de instituição e recapiamento ações de operações tapa-buracos em nosso município. Autor, vereador Jean-Cardio de Vira Romão, vereador de Janvaca. Perimento 282, barra 2020. Requer informações do excelentíssimo senhor Fernando Cidnes Borges sobre a possibilidade de proceder em caráter de urgência à implantação de uma faixa de pedestres na rua Estados Unidos, próximo ao número 169, no bairro do Jardim Caçapava. Autor, vereador Jean-Cardio de Vira Romão. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. requerimento 2, requerimento da vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora preta da rádio. Requerimento 283, barra 2020. Solicita informar se a verba que esta vereadora solicitou ao deputado federal Roberto Alves, através do ofício 185, barra 2019, já foi encaminhada ao município. Doutora, vereadora Elisabeth Natália Varenga, vereadora preta da rádio. Não querendo fazer uso da palavra, está em votação. Aprovada, encaminhe-se. Explicação pessoal. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo e pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Jorge, treinador. Presidente, falar do meu requerimento. Esse dia 29 desse mês de maio, eu estive no ginásio municipal, mas voltando atrás, há dois anos atrás, esse vereador fez um requerimento sobre uma academia da melhor, academia da melhor idade, academia de ginástica, academia da melhor idade que fica nas praças. Há dois anos atrás, eu fiz esse requerimento. e agora, e agora, com essa visita no ginásio municipal, eu voltei no ginásio, visitei, e tem um equipamento da melhor idade de ginástica parado, estragando lá no ginásio municipal. há dois anos atrás, eu fiz esse requerimento, que essa academia poderia ser instalada no bairro Esperança, entendeu? Está lá parada, acho que esse secretário nosso está sabendo que essa academia está nova no clássico, parada. Ela poderia ser instalada no bairro Esperança ou outros bairros que estão precisando de uma academia dessa. e eu estive lá no ginásio municipal, constatei que a academia continua lá se estragando. Está nova, é só, tem vários bairros para ser instalada numa academia dessa, entendeu? Gostaria que o secretário de esporte, acho que não parada na nossa cidade, acho que nem no ginásio ele não vai, poderia dar essa atençãozinha lá no bairro Esperança, poder instalar essa academia lá ou outras, entendeu? Esse é meu requerimento. Então, atençãozinha, secretário, a academia está estragando lá no ginásio municipal no clássico. Desde quando essa academia que chegava, ela está lá. Há dois anos atrás fiz esse requerimento, até hoje não tomou a providência. Vamos aproveitar essa academia para outro lugar, qualquer lugar. Essas são minhas considerações, presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos. Ninguém desejando se manifestar, eu declaro encerrado o expediente. Ordem do dia. Passaremos neste momento a ordem do dia. Solicito do primeiro secretário que passei a ver chamada dos senhores vereadores para verificação de coro. Elisabeth Tantara, presente. Presente. Coloco os pídeos de anúncio. Presente. Jean Cardio Romão. Jorge Heronimo Teixeira do Santos. Presente. José Carlos da Silva Ferreira. Presente. José Jaime Costa. Presente. Lúcio Mauro Fonseca. Presente. Marcelo do Prado. Marcelo do Prado. Presente. Presente. Milton Gandra. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Presente. Dez. Os senhores vereadores. Presente. Dez. Os senhores vereadores. Eu declaro aberta a ordem do dia. Única discussão e votação. Ofício de número 172, 2020, de autoria do prefeito municipal, Fernando Cid Diniz Borges. O pão do veto, total ao autógrafo do projeto de lei 67, 2019, que dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade pela Prefeitura de Caçapava. Única discussão. Felicito do primeiro secretário que informe o parecer da Comissão de Justiça e Redação ao veto. O parecer da Comissão de Justiça de Redação ao veto é favorável, senhora presidenta. Sendo favorável o parecer da Comissão de Justiça e Redação, está em discussão ao veto. Peço a palavra, presidente. A palavra é do Anúcio Mauro Fonseca. Senhora, presidente. Venho aqui falar sobre esse projeto em que ele mostra os valores gastos com as publicidades do município. A justificativa do projeto, senhora presidenta, para o veto, eu não entendo que não seja favorável a esse veto. Ele mostra as dificuldades e as obrigações que os geradores estão colocando. Eu não vejo obrigação nenhuma quando o prefeito coloca no contato, ele coloca as regras. Então, senhora presidente, isso aqui, a única coisa que eu posso falar é que esse projeto tem muito interesse público. Certo? As pessoas falam que as pessoas podem saber os valores pelas notas fiscais. Eu fiz um requerimento, senhora presidente, levou 40 dias para chegar no requerimento a resposta e foram mais de 200. Foram mais de 200 notas fiscais com o valor de mais de R$465 mil gasto em publicidade. E como que cada cidadão vai pedir, vai solicitar as notas fiscais para o poder público? E tudo que está sendo gasto? Já pensou? Nós estamos falando em 100 mil habitantes pedindo notas fiscais para saber o que está sendo gasto. Então, senhora presidente, eu não vejo dificuldade nenhuma e não vejo imposição do legislativo nenhuma em impedir que se seja colocado em todas as publicidades os valores que estão sendo gastos. Eu peço aos senhores vereadores que derrube o veto desse prefeito, do executivo, nesse meu projeto e que se ele entende que esse projeto não é favorável ao município, que ele é de Codinho. Vamos ver o que a justiça vai decidir, quem vai decidir isso aí, se isso é vontade do povo, se isso é a função do vereador mostrar para o povo que está sendo feito com dinheiro público. Então, eu peço que os vereadores derrubem esse veto, votem não ao veto. Agradeço aos novos colegas. Está em discussão o veto. Continua em discussão. Está em votação o veto. A votação é nominal. Sim, a favor do veto e não contra o veto. Solicito do primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação do voto. Elisabeth Cantalva, não vota. Glauco Sinéia Januzzi. Não. Jean-Cardo Oliveira Romão. Não está. Jorge Gerônimo Teixeira do Santos. Sim. José Carlos da Silva Ferreira. Sim. José Jaime Costa. Sim. Lúcio Mara Fonseca. Sim. Marcelo do Prado. Não. Milton Gandra. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. O veto foi mantido por cinco votos a três e uma abstenção. favorável. O veto foi favorável. Sim. Fico favorável. E uma distinção. Presidente, pela ordem. O microfone está desligado. Presidente, o seu microfone está desligado. Desligado. O veto foi favorável. O veto foi favorável. Cinco favorável. Três contrário. E uma abstenção. comunica-se ao chefe do executivo para aprovação ou rejeição do veto. Projeto de resolução do vereador Glauco Chico Januzzi denomina vereador Francisco Januzzi Sobrinho Chico Januzzi da mesa diretora da Câmara Municipal de Caçapava e da outras providências. Os pareceres das comissões de justiça, redação e finanças e jorçamentos são favoráveis. Senhora Presidente. Ficou baixo o som, Presidente. A sessão está suspensa por dois minutos.